Mas eu não acredito que essa bosta está mais um problema Estamos vindo ao jogo do Inter Com a entrada do Nestlé Agora estamos aqui em cima Trouxemos água, mas não pôde entrar, né? A minha é um negócio não Essa aqui não está muito boa também Olha que vista maravilhosa Olha quanta gente lá Eu estou filmando Já chegamos no 17? Vai dizer que o 17 é lá do outro lado Olha lá que bonito lá dentro Olha lá, o que eles estão fazendo? A filha está gasta Gasta Não pode entrar com garrafa E aí a máquina Porque aqui é uma coisa que nunca dá certo Não é máquina A cura que eu vou cuidar Vamos Aí depois eu bato foto lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí